Como a gente já falou agora mesmo, você é de Belo Horizonte, onde participou de várias mobilizações por lá. Eu queria que você contasse como você começou a participar dessas mobilizações e como você vê a outra, parece que tomou o Brasil todo, né? Então, não só em BH, mas o que eu percebi depois que eu entrei no meio das mobilizações foi que em várias cidades do Brasil, praticamente no Brasil inteiro, a gente tinha um... era deixado por algumas entidades que deveriam tomar a frente. Então, nesse meio termo, como essas mobilizações são criadas? Foram criadas e hoje em dia tem tanto papel no meio dos entregadores, porque a gente estava na rua junto com outros entregadores e descontente com aquilo que estava acontecendo. Então, você está envolvido diretamente com outros entregadores na rua que estão descontentes. Então, todo mundo fala, não, mas isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo, velho. Por que a gente não faz uma paralisação? Por que a gente não faz uma manifestação? Porque a gente quer melhores? Então, você já está ali com um grupo na rua e esse grupo, ele é... como é que eu posso falar? Ele é espalhado, né? Ao mesmo tempo que a gente pensa, é muito fácil fazer essa organização, é muito difícil, porque ninguém está no mesmo lugar todo o tempo. A gente não tem uma centralidade igual hoje em dia tem uma empresa, que todos os trabalhadores estão lá dentro, então é fácil articular alguma coisa. Então, a gente tem que ir na rua de ponto em ponto, conversando com um, conversando com outro, mídia social, divulgação, panfletim, mão em mão, e indo atrás. Então, já é uma caminhada difícil você ir atrás dos entregadores para estar puxando uma manifestação para melhorias. Então, esses movimentos vão surgindo por essas pessoas que estão tão dispostas a isso, que elas vão atrás das pessoas. Então, é assim que surgiu o IBH. Por algumas entidades abrirem mão do movimento no momento, então, querendo ou não, surgem várias lideranças por falta de liderança. Você deve me entender o que eu estou falando, né? Por falta de liderança, surge liderança, porque a categoria sempre vai precisar da melhoria. E tem que ter alguém na frente. E, desculpa cutucar, mas quando você fala dessas entidades, geralmente são sindicais, né? Seria isso mesmo? Que, às vezes, tem uma certa visão do trabalho como era em outras épocas, não estão tão abertas às novas formulações do trabalho? Seria isso, Zubo? Seria isso, mas, então, por que eu não gosto de citar ela quando estou falando assim? Porque parece que eu estou atacando, na verdade, eu não estou. Não depende se você me fez essa pergunta, porque é o seguinte, o sindicato tem um papel, tipo, essencial dentro do meio trabalhista, não só dos motoboys, mas em qualquer meio trabalhista. Então, assim, eles deveriam estar fazendo esse papel, mas só que já era uma categoria que estava meio que sem vontade de apoio sindical. E aí, quando foi para a rua, uma galera que veio nova já nem sabia o que era sindicato. Então, o sindicato mexia mais com a galera seletista. O sindicato, no começo, chegou a falar que ele mexe com o seletista. Então, por que eu vou ajudar vocês que são autônomos, entre aspas, entendeu? Que se denominavam autônomos. Então, assim, foi uma deixa que, na verdade, a gente sabe que, no final das contas, tudo vai ser, a gente fala da caneta, né? Se não tiver o sindicato, a gente não consegue fazer uma CCT, a gente não consegue ter a ACT, a gente não consegue fazer acordo coletivo. A gente faz o coletivo na rua, mas quem vai ter a caneta para chegar lá e mudar as coisas e para conversar com o patronal, para estar dentro mesmo, com o Ministério do Trabalho e tudo, quem vai fazer isso é o sindicato, entendeu? Não será a gente. A gente não tem força de caneta, mas a gente tem força de massa. Só que, infelizmente, antigamente, a força de caneta deixou a massa sozinha. Então, a massa procurou alguém, foi atrás de alguém que liderava ali para ela e tinha voz em algum momento. Em algum momento, a gente sempre teve voz. Agora, para canetar, a gente não consegue e eu entendo que o sindicato, que é o que faz isso, entendeu? Então, por isso que eu não queria citar o nome sindicato naquela fala minha, senão poderia ser um ataque, mas, na verdade, eu entendo muito bem o lado do sindicato e o sindicato, hoje em dia, entende muito bem como a gente teve essa representatividade, entendeu? Não é ataque nem nada, a gente entende de cada lado. Não, claro. Mas ainda sobre a caneta, vamos falar dela. Como que o movimento dos entregadores está tomando para si essa caneta? Como é que está esse processo? Então, na verdade, de quatro anos para cá, depois do primeiro breque nacional, que se estendeu pela América do Sul toda, porque quando a gente parou, lá em 2020, parou a Argentina, parou a Colômbia, parou o México, paramos todo mundo junto, entendeu? Então, tipo assim, dali, na verdade, a gente viu que a gente tinha uma força gigantesca que ninguém imaginava. Mas essa força, ela só é criada... É igual eu falo, e a gente que é da ANEA sabe. Nunca foi a gente que foi lá e falou, velho, a gente tem que parar, entendeu? Vocês têm que parar. Não, a gente nunca forçou ninguém. A própria precarização fez isso, dos entregadores se unirem, e tem uns e outros que têm uma voz para estar ali conversando, articulando. Mas a luta é de todo mundo. Não existe uma liderança que bate no peito e fala, eu comando a massa. Não é. Se eu falasse, eu quero puxar uma manifestação amanhã. Não é assim, mano. Eu não mando em ninguém, entendeu? A gente vai conforme o mercado está indo. Ficou ruim, a galera quer. Chama quem? Zup, você vai lá na frente, você conversa e tudo, mas não vão estar na rua. Então, assim, é todo mundo que é dono ali do movimento. Só tem um que tem uma voz a mais. Então, com isso, de quatro anos para cá, a gente teve muito essa voz. Praticamente todos que estão na Aliança são de mais tempo, de quatro anos para trás ou de quatro anos para cá. Tem alguns mais novos, mas que também têm bastante voz. Então, assim, foi o quê? A gente tem uma massa. Uma massa que, graças a Deus, confia na gente, coloca a gente ali num ponto para a gente estar articulando, para a gente estar conversando, porque sabe que a gente já está fazendo desde lá de trás. Eu aprendi muito nessa caminhada, mas muito, muito mesmo. Algumas reuniões que eu fiz parte no passado, hoje em dia eu me envergonho, porque eu não tinha o conhecimento e o estudo que eu tenho hoje de movimento, de leis e tudo. Então, algumas vezes eu pedi algumas coisas que é vergonhoso que eu pedia, mas era o que a galera pedia, e hoje em dia eu sei que não é viável. Então, assim, a gente aprende. Eu aprendi acontecendo as coisas, sabe? A gente aprendeu ali na raça, na rua. Então, essa galera até hoje confia muito na gente. E a gente se uniu porque é a gente que tem a massa. A gente que tem a voz da massa. A gente, igual eu falei, a gente entende o que é um sindicato, mas o sindicato não tem a voz da massa. Então, assim, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa de estar levando a voz da massa para os diálogos, entendeu? E foi isso que a gente fez. A aliança é criada por isso. A aliança é um coletivo horizontal. Não existe líder, tá ligado? Cada um tem a sua liderança no que você bem sabe fazer e precisa de uma pessoa focada para aquilo. Então, a gente tem o Nicolas, que é bom para ficar ali na área de escritório. Então, tudo que é envolvido em escritório, ele toma a frente no grupo e resolve. Ah, vamos conversar sobre leis. Leis, eu, graças a Deus, aprendi muito, estudei muito, tive muita aula esses tempos para trás com o Ricardo Antunes, o Souto Maior, sabe, uns acadêmicos, assim, bem foda, que me ensinaram muita coisa. Eu li a CLT inteira de cima a baixo, eu li a LGBT, eu li tudo quanto é lei que você imaginasse, tudo quanto é lei. Então, vamos falar de lei? Deixa que o Zupo fala. Então, assim, você vai ter uma liderança naquele assunto que cabe a você falar e ser responsável por aquele assunto. Mas uma liderança que bate no peito e fala que é a liderança de todo mundo dentro da aliança não existe. Da mesma forma que não existe essa liderança da massa. A gente também não é uma liderança de bater no peito e falar ah, eu sou dono da massa. Não sou, entendeu? Só sou uma voz. Então, nós somos uma voz e ali a aliança é horizontal. Não existe uma liderança de poder maior e a gente sempre faz tudo por votação dentro da aliança. Tudo que a gente... Tudo, exatamente tudo. Tudo é por votação. São reuniões, diversas reuniões. Ontem teve uma reunião de três horas entre a gente. Então, assim, tudo, tudo. Nada, ninguém bate o martelo sozinho pra absolutamente nada. Entendeu? E eu acho que é isso também que foi muito interessante dentro do governo agora porque quando eles chamaram a gente eles viram que aqui em São Paulo como a gente são 26 pessoas deve ter mais um pouco. Agora de cabeça eu não lembro. Então, assim, aqui em São Paulo quando teve com Gilberto de Carvalho foi eu, foi o gringo, foi o Nicolas, foi as pessoas que deram pra ir. No outro dia a gente já teve com o Luiz Marinho. Aí já tava o Galo, já tava a galera de Brasília. A gente tem gente espalhada no Brasil inteiro. Então, em qualquer lugar que tiver acontecendo qualquer coisa sobre a regulamentação vai ter alguém da aliança. E a gente deixa essa pessoa se representar a aliança inteira. Porque ela sabe o que ela tem que falar. Entendeu? Todo mundo tem a mesma sintonia de voz. Mas dando um passinho anterior, como que foi a construção pra se chegar na ANEA, na Aliança Nacional dos Entregadores? Então, aí a aliança começou assim. A gente já, durante esses anos, sempre teve grupo nacional que tentava se juntar, que tentava se juntar. E nesses grupos sempre foi ficando alguns que você tava mais na linha, tava mais entendido do negócio, entendeu? E aí foi indo e foi sempre separando os grupos. Eu já participei de tanto grupo nacional, nossa. E no final das contas, o gringo tinha feito um que ele também tava peneirando algumas pessoas. Mas isso não tinha nada a ver com a aliança. Isso há um ano atrás. Não tinha nada a ver com a aliança. E aí já tinha outros grupos nacionais, inclusive um que eu saí, que foi de lá que saiu a primeira ideia da aliança. que quem fez foi o Júnior, o JR, junto com o Luiz, do Rio de Janeiro, o Júnior é daqui de São Paulo. E quando o governo falou sobre a regulamentação, a gente já tinha uma manifestação a nível nacional dia 25 de janeiro. E o governo viu que a gente fez muito barulho, que a gente tava saindo em todas as mídias, graças a Deus, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa nacional, a gente sai em todas as mídias, tava muito falando, o governo falou, vamos chamar esses caras pra sentar e conversar, porque tem alguma coisa aí, né, velho? Por que esses caras têm tanta força? Entendeu? E nisso, a gente já tava pedindo pra ter uma voz dentro da tripartite, pra conversar sobre a regulamentação. Então, o Júnior levantou primeiro uma carta que foram somente quatro ou cinco, não me lembro, que sobre, aí surgiu a aliança, o Júnior que apareceu com esse nome. Ele foi dar uma entrevista e falou, aí eles perguntaram, mas como é que chama esse coletivo, esse conjunto, não sei o que, ele meio que sem saber que a gente não tinha nome ainda, aliança, entendeu? Isso foi em dezembro, em dezembro. Tem muito pouco tempo que o nome aliança surgiu, mas a articulação existe há quatro anos, entendeu? Que a gente já se conversa entre si, que já estavam querendo organizar alguma coisa a nível nacional. Então, dali pra frente, quando o Júnior soltou essa carta, a gente foi atrás do Júnior, é igual, aí tipo, vários grupos que já estavam assim, mais articulados, foram atrás do Júnior. O Júnior já conhecia esses outros grupos, conheceu todo mundo que estava. Ele falou, então vamos juntar todo mundo, porque é todo mundo que vai fazer o todo mundo, entendeu? Só nós quatro não vamos fazer não. Então juntou todo mundo. Então foi assim, foi criado assim.